Olha quem tá chegando aí, ó. Esse aí a gente gravou no canal. Ah, e agora tem algo diferente. Agora tá na ar aí, ó. Aquele tempo era na rosca. A gente passou um tranco pra baixar ele. E aí, como é que tá? Tranquilito? Agora tá na ar, né? Tá na ar. Aham, olha aí, ó. Esse aí é o K-Stense do Vini. Cara, esse aí é diferenciado. Esse aí é diferenciado. Esse aí é diferenciado, né, Fê? Não, ele fica triste. Esse aí é o K-Stense, né? Vou mostrar de perto. Olha a traseira dele, ó. Olha aí o... O Civic. Olha o Civic. Ah, esse é de gringo. Olha o adesivo dos gringos. Escreve lá. Qual que é teu carro? É o ômega australiano. O ômega australiano? Vai, esse eu não vi. Pra ganhar outro adesivo, então. Esse eu não vi. Vai lá o traseira lá. Tá, vou ir lá. Outro ômega, eu vi um azul. Que cor é esse? É australiano. É australiano. É australiano. Ah, então eu vou lá, então. Vou lá ver. Vai aparecer aí, meu. Ó, Clio. Vai, vai aparecer. Deixa um like aí, gurizada. Deixa um like. E aí, os guris. 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 Salve, família. Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui em Esteio, Rio Grande do Sul. Pra mostrar um pouco pra vocês do evento hoje. Da equipe Baixos Esteio aqui do Rio Grande do Sul. O evento tá só começando. Hoje tem muito projeto. Tem muito carro top. O evento já começou. Aqui é a Arena da Perfect. Se inscreve. Dá o teu like. E solta o play. E aí, os guris. E aí, os guris. Olha o polo. Vai pra fila de medição da Perfect. Tem mais o Corsa lá atrás. Tem o Sandero. Aí, ó. Carangas Club. Tá baixo. Tá baixo. Aí, ó. Vou dar um adesivo aqui pro... Adesivão do canal lá, irmão. Valeu, mano. Valeu. Obrigado. É fixa? É fixa. Fixa? Aí, ó. Tá top. Aí, a Carangas, né? A gurizada da Carangas, aí, ó. Ah, só nave top. Só nave top. Atrás tem um Corsa. Tem um Sandero. Olha aquele Sandero lá. Olha a cor, ó. É diferenciada, né? Xarope. Olha aí. Roda cromada. Aí. Vai medir também na Arena da Perfect. Tá medindo o gol ali. Que roda é essa aí? É 20? 20? Aí. É a área. Tá na área? Tá na cara agora. É a área? Você quer no fixa? Vamos baixar, vamos ver. Ó. É na área, aí, ó. Na área, pô. Vamos mostrar o outro lado lá. A Captiva na área, hein? Essa aqui é diferenciada, hein? Difícil de ver baixo. É difícil, né? Tu vê a Captiva baixa, né? Não é tão comum, né? Aí, ó. O adesivo. Vou dar adesivo aqui, ó. Ó. O adesivo do canal lá. Tá rolando lá o vídeo lá no canal lá. Tá certo, irmão? Valeu, obrigado. Parabéns pelo carro. Lindo. Ó o corcinha sedã, ó. Se é fixo ou é ar? Vamos ver com o dono ali se é fixo ou ar. Vamos ver se é dono, se é dona. Tá, né? Abaixo. Isso aqui também não é muito comum da gente ver baixo também. Esse corcinha sedã aí, ó. Vamos dar adesivo do canal também, né? Aí, ó. Ó. Vamos dar adesivo do canal também. Pros guri também, ó. Vamos ver quem é o dono. Vamos bater aqui pra ver se tem alguém aqui, ó. Vamos ver se tem alguém aqui. Tem? Tem alguém aí? Ô, é os guri, né? É, que é? Ó. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, cara. Valeu. Valeu, obrigado. Aí. Cara, tá chegando muito carro aqui. Ó o Voyage. Voyagezão. Cara, não lembro o nome dessa roda aí, mas... Cara, realmente casou com o carro. Branco. Aí, ó. Carro baixo não anda, né? Carro baixo desfila, né? E esse aí tá desfilando. É na ara. Esse aí é na ara, aí, ó. Voyagezão. Voyage. Tá baixo. Vamos. Tem um adesivão pros guri também, né? Vamos ali, né? Aí, ó. É na ara, né, irmão? É na ara. É na ara, ó. Te dá um adesivo aí. Valeu. Valeu, obrigado, cara. Tá bonito o carro. Parabéns. Valeu, mano. Obrigado. O carro tá muito topo ali. Ah, esse sandeiro aí tá baixo? Tá aí, ó. Deixa eu dar um adesivo ali, ó. Ô. Parabéns, tá? O carro tá... E a cor dele é diferenciada também, né? Ó. Vou te dar um adesivo do canal lá, meu. Só valeu. Cara, xarope mesmo. Stepway. Deixa diferenciar. Tá bonito. Parabéns. Olha aí. Sandeiro. Tá na ar. O carro tá top. Cara, esse Focus aqui, eu vejo ele nos vídeos no YouTube, mas eu não conheço o dono. Eu vou ver se eu acho o dono desse Focus aqui, que eu não sei quem é. Olha aí, ó. Siena na ar. Que dupla, hein? Que dupla. Lá, do outro lado do campo, eu vou mostrar pra vocês depois os outros carros que tem lá. Mas não esquece de se inscrever, dar o like aí. Lembra que eu falei que eu descobri quem era o dono desse carro aqui, ó? E, ó. Ó o dono desse carro. Vamos ver se é o cara que eu tô pensando que é. Aí, ó. Quando eu cheguei no evento, eu digo que eu vou descobrir quem é o dono desse carro aqui, porque eu vejo esse carro em tudo que é página, né? Tá aí o cara aí. Já te dei adesivo, né? Já me deu, pai. Já? Tá aí? Ó, vamos mostrar aqui, ó. Aí, ó. Tá adesivado. Baixa os canos. Valeu, o carro tá top, mano. Valeu, valeu. Aí, ó. Eu disse que eu ia descobrir quem era o dono, ó. E a gente achou. Achou quem é o dono. Vou mostrar agora o Clio. Cara, tem um Clio aqui. Show de bola. Olha esse Clio aí, ó. Aliás, na realidade, tem dois Clio, né? Tem dois Clio. Tem esse Clio aqui. Tem aquele ali. Um escuro. Cara, eu achei. Ó o Peugeot aí, ó. Esse é o 216. Tá abaixo. Não sei se é fixa ou é rosca. Sei que o carro tá xarope. Ó a picape Corsa. A gente já gravou a picape Corsa também. Olha esse quadrado aí, ó. Olha esse quadrado. Será que é fixa ou é ar? Vamos ver com o dono lá. Se é fixa, é ar? O carro. Tá muito baixo. É fixa ou é ar? A rosca? Bacana, tá? Tá top. Baixa as canoas. Ó mano, te dá um adesivo. Parabéns pelo carro. O carro tá top, meu. Valeu. Valeu o quadrado. Ah, é difícil o cara ver esse carro baixo aí. E bonito assim. É difícil. Ó a frente aí, ó. Na rosca. Não conheço essa roda aí. Baixa as canoas aí, ó. Representando no evento hoje. Tem muito carro. Tem muito carro. Bora lá pro outro lado lá. Vou mostrar pra vocês os outros carros aqui do evento. Aí, ó. Vai carimbar o Astra. Um adesivo de segura. Aí, mostra. Aí. Isso aí é lá de portão, ó. Ô menino, valeu. Obrigado. Se inscreve lá, viu? Valeu, obrigado. Aí, ó. Cobalt. Tem um Cobalt. Ah, eu vou mostrar isso aqui, ó. Olha esse carro aqui, ó. Isso aqui é um Opala. Opala. Esse aqui é diferenciado. Não, e a cor, né? Olha a cor. Olha a cor. Pode ir longe. Pega essa cena aqui. Vamos ver a frente. Bah, aquela frente. Aí, ó. Tem golzinho GT. Baixo desisteio. Olha a frente. Essa frente aqui tá a braba. Fagorizada dos gols aí, ó. Vermelho GT. Tem também cabete. Tem também cabete. E aí, ó. Tchau. 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 E aí